Você aí que assistiu The Witcher ficou um pouco perdido na linha do tempo, né? Esse vídeo aqui é pra você então, cara. Porque nós vamos explicar aí os acontecimentos, a ordem de episódios e as datas em que as coisas aconteceram na série, né bicho? Exatamente. Então depois a vinheta fica pra gente ver. Lembrando que esse vídeo aqui não é um vídeo de opinião, né? A gente não vai ficar dando a nossa opinião em cima das cenas. A gente já fez um vídeo falando da primeira temporada. Você pode assistir clicando ali em cima, né? Aqui a gente vai se atentar aos fatos. Exatamente. Pra fazer um vídeo curto, dinâmico e didático aí pra você entender se ainda ficou meio perdido com a linha do tempo do Geraldão aí, né cara? Cronologicamente a série começa no episódio 2, no ano de 1210 naquela cena que a Yennefer é vendida, né? Pra Aretuza, né? Quando lá ela é jogada junto aos porcos ali, né? E é vendida com um porco também. A Aretuza pega e fala, não, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá ser minha partida. Exatamente. Aí depois ela parte, né? Pra todo aquele arco dela que ela ainda tá... O aprendizado ali, né? Exato. Aquele relacionamento que ela tem com aquele cara, né? Que cuida lá das coisas, do local dos magos. E ela chega aí no terceiro episódio pra sua transformação, né? A grande transformação da Yennefer. Aí que ela ficou mais bonita, né? Uhum. Aí a gente retorna pro episódio 1, né? Com a cena do Gerald ali se tornando o carniceiro de Blaviken. Pois é, ganhando esse apelido e essa fama dele, né? Então você vê, já aconteceram coisas com a Yennefer pra daí o Gerald ganhar esse apelido aí. E aí já começaram, né? A menina que ele mata lá já fala, olha, menina da floresta lá. Já jogou a ideia. Já começa a traçar ali o destino dele, né? Exatamente. Aí a gente retorna, né? Na verdade, do Gerald, a gente vai pro episódio 2, né? Onde ele e o Jaskier são presos lá pelos elfos, né, cara? E tem aí a famosa música... Que conta essa história, né? Exatamente. Conta mentindo, né? Mas conta. Tossa, conta mentindo. Olha só, rapaz. Aí no episódio 4 a gente volta pra Yennefer também, né? Toda aquela sequência que ela fica fugindo com a rainha, com o bebê, né? Que eles estão sendo caçados lá por aquele cara com aquele monstrão estranho lá também. Com aquele monstrão que ripogeral, né? E eu achei uma sequência muito bem montada, né? Com os portais ela atravessando. Nossa, demais, cara. E você pode notar nesse episódio, na conversa dela com a rainha, que ela já fala de algo de 30 anos se passarem. E ela já depois de ter ficado bonita, né? Então, 30 anos depois da transformação. Aí a gente volta na história, só que pro episódio 3, que é onde Geralt enfrenta a Strig, né? Aquela rainha, princesa transformada lá, né? Que nasceu. Virou um bicho. Um útero morto, né? Pois é, cara. Que episódio massa. Mas aí a gente tem nesse episódio a luta dele e um paralelo. E esse episódio fica brincando, né? Com a transformação da Yennefer lá atrás. Há 30 anos atrás. Exatamente. Porque a época que a gente tá nessa luta dele é mais ou menos ali no final de 1240 pra quase 50, né? É, exatamente. Então é bem perto daqueles 30 anos que você falou agora. Aí no episódio 4 a gente tem aquele jantar ali no qual o Jasker traz o bruxão pra ser o... Com uma roupa estranha. Com uma roupa estranha pra ser o segurança dele, né? Pra não ter problema, né? Que daí tem o surgimento ali, né? A primeira vez que rola a lei da surpresa, né? Exatamente. E tem todo o desenvolvimento daquela parada ali até concluir com a criança surpresa. Exatamente, cara. E você pega nesse episódio, é um dos que causou mais dúvida na galera. Porque, tipo, tá acontecendo aquela questão da rainha lá com a Yennefer e a Ciri já tá naquela floresta, né? Sim, sim. Então daí fica essa troca. É, e principalmente porque a rainha já tinha morrido e daí agora ela aparece de volta. E a mãe da Ciri lá, né? Casando naquele local, né, cara? É, e daí, tipo, depois, né, justamente no final, que tem a criança ali e você fala Ah, é a Ciri, né? Entendi. Aí chegamos ao momento em que a Yennefer conhece o bruxão Geralt aí, né, cara? No episódio 5. Ali é onde eles travam lá aquela luta contra o Jim lá, né? Que a Yennefer faz no sentido. Que o barbo tá quase morrendo, né? Que ele tem que levar até a cidade daí e acaba encontrando ela. E ela quer pegar pra ela, né, a parada, né? E aí o bruxão faz o terceiro e misterioso desejo. Aí no episódio 6 a gente tem aí mais um encontro deles de volta, né? Lá naquela jornada pra eles enfrentarem o dragão. Exatamente, cara. E nesse episódio vale lembrar que o Geralt revela o desejo, né, pra ela. E ela fica de cá e sai fora e... Termina o relacionamento. Aí a gente chega em 1263. 53 anos depois do início da história já. Exatamente, cara. Agora que o Geralt volta pra Sintra e quer lá cuidar da Ciri, né? Quer reclamar ela pra ele e falando que ele vai salvar, vai proteger ela e tal. Só que ele acaba preso aí nessa hora, né, cara? Aí a gente tem lá no episódio 1 aquela guerra, né? Que tem a guerra na planície. Não o ataque a Sintra, né? Mas quando o exército de Sintra vai encontrar o exército de Nilfgaard lá. Até quando eles matam lá que parece lá de... Atirando uma flechinha lá de longe. E mata, né, quem tava ali com a Calante também, né? Exatamente, cara. E a gente vê isso tudo também, né? Comentando sobre essa guerra no episódio em que o Geralt chega em Sintra. Sim, sim. E daí acontece toda a treta depois dessa chegada ali. Depois disso, desses acontecimentos do episódio 1, né? A gente volta pro 7 que é onde a Yennefer volta lá pra Aretuza, né, cara? E começa a conversar com a galera sobre a invasão de Nilfgaard nas terras. Que lado que eles ficam? Vão ajudar? Não vão ajudar, né? Sim. Toda aquela discussão política que envolve até os magos aí. Sim. E aí a gente tem também de volta no episódio 1, aí sim a invasão, né? Sintra sendo invadida por Nilfgaard pra valer. Dá ruim, eles mandam a Ciri embora, né? Inclusive com a Calante se matando, né? Exatamente. E aí a hora que a gente vê lá no começo, né? Que ela morreu mesmo e daí depois rola a confusão. Mas aposto que depois desse vídeo você não tem mais confusão. Não tem confusão. Aí sim nos acontecimentos e na linha chegamos no episódio 8, onde acontece a guerra de Nilfgaard contra os magos lá, né, cara? Os magos e as magas. Eu não sei como é que fala isso. As mágoas. Magos. Que guerra das mágoas. E a mágoa da Yennefer faz ela soltar todo o poder dela, né? E faz aquele fogo. Soltou um Dracarys ali, né? Bem Game of Thrones. Pois é, né, cara? A comparação é inevitável. E ela acaba sumindo depois, né, cara? E aí a gente tem, né, lá no final, né, todo o arco aí do bruxão encontrando, né? A Siri. Finalmente a Siri, né, cara? Porque desde o começo, no primeiro episódio, se falava do destino dele, é a menina na floresta e eles se encontram na floresta. Sim. Né, cara? E mais uma coisa legal também que aconteceu nesse arco é justamente ele lembrando da mãe, né? Exato. Criança. Putz, isso foi muito importante. Que eu acho que a gente vai ter o desenvolvimento em próximas temporadas aí. E falando em próximas temporadas, vale lembrar que falaram, né? A produtora falou que a partir da segunda temporada vai seguir tudo reto. Exatamente. Não vai ter mais essas linhas aí. Talvez tenha flashbacks, né? Alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Mas pensa com a gente, cara. Se não tivesse rolado essas linhas misturadas contando a história de cada um, pensa como seria talvez lento essa temporada, saca? É, porque você tem quase 30 anos do arco ali só com a Yennefer. Exatamente. Tirando só o fato ali dele do bruxão se tornando o carniceiro, ó, né? Sim. O resto era tipo só focado na Yennefer, né? Então a gente ia ficar tipo, sei lá, 3 episódios só nela. Exatamente. E a gente já tem daí a Ciri crescida, mas a gente precisava saber como que o Geralt foi ligado a ela. Sim. E isso foi muito legal de terem contado mostrando ele com a mãe da Ciri ali, com a rainha ainda viva, né, cara? E toda a fama que o Jaskier foi criando dele, né? Até ele encontrar com a Ciri. Sim. E se fosse tudo de ponta a ponta realmente, não tivesse essa confusão nas linhas lá, a gente ia perder uma das cenas mais legais que é justamente esse paralelo que eles fazem enquanto ele tá enfrentando o Strig e a transformação da Yennefer, né? Exatamente. Aquele episódio foi muito bem construído e a gente ia acabar perdendo isso, né? Exatamente, cara. Então, cara, ficou muito dinâmico e entregou pra gente uma coisa que é gratificante que você vê depois e se ligar nessa ligação, nessas entranhas, né? Das linhas do tempo. Então ficou na dúvida, assiste de volta lá do Witcher e agora você vai saber certinho o que tá rolando, o que tá acontecendo, beleza? Cara, se você tá aqui, ó, se liga porque tem um linkzinho pra você, especialmente pra você e que já virou fã de The Witcher, aí, né, cara? Porque nós vamos fazer o Arena Awards sim e vai ter bruxão com certeza, cara. Tem a categoria lá, crush do ano, não quero falar nada. Mas vai acabar sobrando, vai acabar sobrando. Então entra no link aí, vota em todas as suas categorias, tem categorias de séries, de filmes aí, melhores filmes, né? Melhores personagens, muita coisa, muita loucura. Exatamente, você acha que é só o Oscar que faz premiação? Tá enganado, meu filho, né? Exatamente, entra lá, vota e participa. Exatamente, e não deixa, cara, de curtir esse vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito e deixa nos comentários se agora você entendeu a linha do tempo ou se já tinha entendido também, né, cara? Porque a gente quer saber, a gente quer discutir isso aí porque foi muito legal descobrir essa linha, né? Fechou? Vamos nessa. Tchau, tchau, tchau.